O que é o Google AdSense? Bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Marketing Digital para iniciantes. Lembrando, esse material que vocês estão vendo, ele está aqui na descrição. Assim como todas as aulas desse curso também estão aqui na descrição, em uma playlist. É só clicar lá para começar a assistir. Eu deixo aqui embaixo também o nosso curso de Google AdSense, onde a gente mostra tudo sobre como se cadastrar, como conectar com o seu canal, com os seus sites, enfim, com as plataformas de ganho do AdSense. É só clicar lá e você vai ter todo o conteúdo programático deste treinamento. Bom, o que é o Google AdSense? O Google AdSense é a plataforma do Google destinada a produtores de conteúdo que querem monetizar. Ou seja, eu tenho um canal no YouTube e eu quero ganhar uma grana. Eu quero que o Google coloque anúncios no meu canal. Eu tenho um blog, eu tenho um site onde eu produzo conteúdo, e eu quero ganhar uma grana, eu quero ganhar com as pessoas que estão navegando e entrando no meu site. Para isso, você utiliza o Google AdSense. É uma plataforma específica que vai unir quem quer receber os anúncios. E do outro lado, quem anuncia vai poder selecionar os lugares onde deseja colocar os seus anúncios. Então o Google AdSense é exclusivo para quem quer monetizar o seu conteúdo, seja dono de canal, seja dono de blog. Então basicamente, você cede espaço para que as pessoas possam colocar anúncios dentro do seu conteúdo e você é remunerado por isso. Dependendo de como o anunciante contrata o serviço, por exemplo, eu sou anunciante e eu quero aparecer no seu canal. Só que eu vou pagar para o Google somente se alguém clicar. Então você ganha uma porcentagem desse clique. Eu sou anunciante e quero pagar sempre que o meu anúncio aparecer. É o custo por mil, o CPM. Então nesse caso você vai receber sempre que alguém ver o seu anúncio. Então eles são comissionados para o website em torno de 60% da comissão. Os editores, os produtores de conteúdo, podem selecionar quem eles não querem que apareça. Então, por exemplo, você tem um canal lá, um blog, e você não quer que seus concorrentes apareçam. Você pode excluir esses concorrentes das impressões. São fiscalizados para evitar fraudes e prejudicar os anunciantes. Eu deixo aqui também o link do AdSense. Você pode clicar lá para poder se cadastrar e conhecer. E também o link do nosso curso de Google AdSense, que também está aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui, e te vejo nos próximos vídeos.